Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Somos peregrinos aqui nesse mundo? Nossa pátria não é aqui. É nos céus, o lugar que a gente espera estar por toda a eternidade. Enquanto vivermos aqui, nessa baixa terra, estamos sujeitos a muitas lutas, provações. Vamos sofrer agonias, angústias, perturbações, cansaço. Seremos pessoas inconstantes, afinal, estamos num corpo carnal, cheio de tantas limitações. Diante de tudo isso, precisamos constantemente estarmos aos pés de Deus em oração, clamando, pedindo por socorro. E é necessário, meu irmão e minha irmã, que quando a gente for se apresentar a Deus, a gente se mostre uma pessoa autêntica. Mostre para Ele quem realmente a gente é, a nossa personalidade, o quanto nele acreditamos, o quanto temos fé na sua palavra, o quanto cremos nas suas promessas. Deus ama as pessoas que andam na verdade, na sinceridade, que têm uma ousadia de espírito. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus ouve todo tipo de oração, mas aquele da mais atenção é aquela que é feita com confiança, com ousadia, com liberdade. Daquele jeitinho que Ana fez na sua aflição, e ela já saiu daquele templo com a sua vitória. Levou bronca? Foi tão ousada, fez algo tão diferente, foi tão espontânea, que o sacerdote Eli falou para ela, Mulher, aparta de você o vinho. O que você fez aqui, claramente mostra que você está embriagada. Não, meu senhor, não tenha a sua serva como filha de Belial. Eu estava conversando com Deus. Lancei para Ele toda a minha vida. Falei das minhas amarguras. Fiz um voto aqui com toda a fé do meu coração e sei que Ele vai me atender. Eu derramei a minha alma na presença de Deus, como se ela dissesse. Eu já vim aqui nesse templo tantas vezes, de cabeça baixa e hoje eu propus para mim mesmo que do mesmo jeito eu não voltaria para casa. Todos os anos eu venho derrotado e volto derrotada. Esse ano eu vim caindo pelo caminho, sofrendo humilhação. Entrei aqui com um semblante triste, mas vou voltar para casa com o meu semblante alegre. Quando o sacerdote viu que Ana falava com sinceridade e que realmente o Espírito Santo a visitara, Deus o tomou e disse no seu coração para que ele repassasse para ela aquela notícia. Mulher, então que seja concedido o desejo do seu coração. Eucana a conheceu, Ana era estéreo, a esterilidade ficou para trás naquele dia e ela abraçou ao seu filho Samuel e ela cumpriu o seu propósito, o seu voto com Deus. Fico com ele por um certo tempo, mas ele não é meu, ele é do Senhor. Em tal idade, ele vai te servir no seu templo, é o que aconteceu e se transformou em um grande profeta. Ana se apresentou a Deus como uma mulher valente. Se apresentou sendo quem realmente era, sem máscara, sem fantasia. Não foi ali moldada pelo que Penina falava, pensava dela. Ela foi moldada por uma fé e ela teve vitória. Ana, com certeza, foi uma daquelas pessoas que olhava para dentro de si e sorria, porque ela se viu uma mulher valente, uma serva de Deus. Não era uma mulher maquiada, moldada pelo que os outros falam ou que fazem e, de repente, aquilo tem reflexo na sua vida. Querido irmão, querida irmã, então Deus ouve essas orações com mais atenção, orações poderosas, orações que mostram confiança, uma verdadeira fé. Hoje eu estou te trazendo essa mensagem, essas palavras. Seja autêntico, seja autêntica, seja quem você é, ame ser quem você é, seja valente, não se apresente a Deus de cabeça baixa, mostrando muito sofrimento, porque alguém falou, porque alguém fez aquilo e te prejudicou. Esquece isso. Lança ao teu Deus, embora Ele já saiba toda a sua necessidade, tudo o que você está sentindo na alma, no seu ser, no seu coração. E fala para Ele que você tem fé, que Ele vai fazer, que você vai alcançar. Deus ama o homem provado, a mulher provada, mas que não se conforma com essa prova, com essa aprovação. Quer sair, quer vencer. Eu sei que quando termina uma prova, vem outra, não importa. Mas todas as vezes que vierem as dificuldades, se apresente a Deus como um homem valente, uma mulher valente, como uma pessoa que sabe o que quer da vida, que sabe o porquê está nessa graça santa. Em primeiro lugar, logicamente, estamos aqui porque queremos a salvação de nossa alma. Estamos aqui porque um dia estivemos mortos em nossos pecados e agora estamos agradecidos. Pela fé, alcançamos esse dom magnífico que é a graça de Deus. Nada veio de nós, vem do Pai. A gente está aqui lutando para ser uma boa pessoa, mas sabe que não são as boas obras nossas, a nossa bondade que nos deu a salvação. Então, a gente está aqui consciente do que a gente é, do que Deus é para a gente, do que o Senhor é, do que o Espírito Santo é na nossa vida. Pare com essa oração muito simplória, muito singela, no sentido do exagero. Claro que Deus quer simplicidade, claro que Deus quer singeleza, mas Ele quer, irmãos, uma ousadia. tem como a gente pedir coisas grandes ao nosso Deus sem macular a sua santidade, sem mostrar a Ele soberba, vaidade, ganância, orgulho. Tem como a gente mexer com o céu de uma forma humilde. Senhor, eu sou o seu servo, eu sou a sua serva, olha o que eu estou passando, eu conheço a sua palavra, eu sei da sua bondade, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. A minha vida está aqui, precisa de um movimento, precisa de um reboliço, alguma coisa precisa acontecer, ela precisa mudar, eu não aceito mais essa situação, o inimigo está rindo na minha cara, o inimigo está fazendo festa, as hostes espirituais da maldade já falaram que vão me vencer, que o Senhor não está na minha vida, mas eu não acreditei nelas, por isso eu me apresento a Ti. Eu sei que o Senhor está na minha vida, eu sei que o Senhor vai me dar vitória, eu sei que o mal não vai invadir, entrar na minha tenda e provocar ali algum mal, algum estrago, algum prejuízo. Irmãos, Ana mostrou a sua situação, não falou mal de Penina, não deu bronca em Ocana, falando dele para Deus, elogiou o seu marido, elogiou até a sua inimiga, por certo ela falou, ela não tem culpa, Senhor, ela foi tomada por uma vaidade, porque no meu tempo, o Senhor sabe, Pai, nesse tempo que eu vivo, mulheres que não dão a luz, que não engravidam, que são estéreis, não tem valor. Ocana me ama, mas tem hora que eu percebo que ele poderia me ajudar um pouquinho mais, mas porque ele ama Penina também, ele age de uma maneira meio neutra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, em certos assuntos, Deus não é neutro não, Deus vai direto na ferida e cura, irmãos. Deus tem coragem para agir, e Ele age na nossa vida. Então entregue a sua vida ao Senhor, você está sofrendo, como falei no começo, inconstâncias, agonias, aflições têm te tomado, um cansaço na sua alma, mas o Senhor, Ele te ama, Ele está enxergando tudo, Ele sabe que processo você está enfrentando, que sofrimento é aquele que está aí, cercando a sua vida todos os dias, o inimigo está no seu encalço, se multiplicam todos os dias, os seus adversários, mas eu digo para você, Deus também tem dado ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e eles vão formar um exército muito maior do que os seus inimigos, ou mesmo se estiverem em número menor, são poderosos o suficiente, para espaventar de sua vida todo o mal que tem se levantado, para tentar te derrubar. Por essa mensagem, eu creio que as bênçãos de Deus tomarão a sua vida, tomarão a sua casa, tomarão a sua boca, em forma de palavras poderosas, e você vai profetizar para você mesmo, que haja bênção na minha vida, que haja chuva na minha lavoura, que haja desenvolvimento para as sementes que eu lancei na terra, que tudo cresça, floresça e frutifique no tempo certo, é o que vai acontecer, Deus tem poder de transformar o deserto em rios, Deus tem poder de transformar a terra seca em fontes de águas cristalinas, Deus tem poder para cessar a chuva e trazer o sol para a sua vida, quando essa chuva estiver aí demasiadamente forte e causando estragos, e quando for o sol que estiver forte e trazendo seca para a sua vida, ele pode converter tudo em chuva mansa, tranquila, branda, que vai molhar a terra e vai dar saúde para a sua plantação, para a sua lavoura. Hoje você pode olhar para o seu celeiro, está vazio, o que está no cesto está acabando, mas o Senhor te fala, midianitas não vão mais roubar a sua colheita, não vão mais roubar o seu gado, espiritualmente falando, Deus vai cercar o seu caminho, Deus vai proteger o que é seu, Deus não vai permitir, irmãos, que o inimigo cruze as porteiras que o Senhor vai colocar, estão trancadas e vigiadas por anjos de Deus, altas cercas foram levantadas, e o mal não vai conseguir suplantá-las. Eu sinto a visita do Espírito Santo nessas minhas palavras, você não vai desistir como estava pensando, você não vai voltar atrás como estava querendo, você não vai mais maldizer a sua vida como você estava maldizendo, Deus está na sua vida, Deus está no seu projeto, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas metas, Ele vai te ajudar a alcançar tudo aquilo que é o bom desejo do seu coração, mas tenha uma fé viva, coloque Deus em primeiro lugar, coloque a salvação em primeiro lugar, o Evangelho em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça na frente de tudo, aí você não vai ficar tão cuidadoso, tão ansioso pelas coisas dessa vida, você vai ver que tudo Deus te prepara, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, na guerra espiritual que você está atravessando, mil espíritos cairão de um lado, dez mil à sua direita, e você não vai ser atingido, nenhuma arma preparada contra você prosperará. Eu já te disse isso muitas vezes, repito agora, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, suas folhas não murcham, seus frutos virão na estação própria e tudo o quanto você fizer prosperará. Se apresente, então, como falei, vou encerrando por aqui essa mensagem, como uma pessoa que é um crente autêntico, que é um servo, uma serva legítima, legítimo, que não brinca de ser crente, que não brinca com as coisas de Deus, que leva tudo a sério e crê na providência dele no tempo certo, na hora certa. Se esvazie de certos sentimentos para que o Espírito Santo tome o seu coração integralmente. Mude o seu foco, mude o seu jeito de enxergar a vida e você vai ver um céu estrelado à noite, com uma lua bonita, iluminando os seus caminhos. E de dia, tenha certeza, cada amanhecer será melhor que o outro, seus dias serão iluminados, abençoados, porque está escrito na palavra de Deus. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nunca se esqueça do que o Senhor disse, que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Por isso não fala que você está sozinho, não fala que você está sozinha, que o mundo inteiro te abandonou, inclusive Deus. Não. Somos nós, através de nossas fraquezas, que achamos que Deus está longe, mas Ele está bem dentro de nós, Ele está no nosso coração. Afinal, somos templos, moradas do Espírito Santo. Força na batalha, meu irmão. Força na batalha, minha irmã. Sua vitória está chegando aí. Mas não porque ela vai vir e te encontrar de braços cruzados. Não. Você vai empunhar a espada do Espírito vai empunhar o escudo da fé vai se revestir das armaduras de Deus ou da armadura de Deus e vai para a sua guerra e vai para a sua batalha. A iniciativa é sua. E o Senhor estará nessa sua iniciativa. Ana teve a iniciativa de subir ao templo e fazer aquela oração. A sinceridade dela mexeu com o trono de Deus e do trono de Deus veio virtude para a sua vida. A esterividade foi embora. A mesma virtude que tomou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e sofria há 12 anos. Quando ela toca com ousadia nas vestes, nas orlas do Senhor Jesus, dos vestidos dele, a hemorragia é estancada na hora. E o que ela ouve do Mestre, tem bom ânimo, vai em paz, que esse mal nunca mais te tome. E ela viveu uma vida feliz até a sua morte, servindo a Deus. É o que vai acontecer com você também. Tenha fé. Toque nas orlas do Senhor. Toque nos vestidos do Pai Celeste. Do céu descerá uma virtude. E alguma coisa muito ruim será estancada na sua vida. A anemia espiritual vai embora e a fortaleza de Deus tomará a sua vida. Dia após dia, você vai ver através dessa força. Carros, cavalos e cavaleiros sendo tombados. Castelos se desmoronando. É a força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado contra você. Deus te abençoe. E a força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. E a força de Deus na sua vida. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado. A força de Deus na sua vida, te ajudando a vencer todo o mal que tem se levantado.